Meus amigos, a cronologia, ou seja, a sequência de acontecimentos, é a seguinte, preste atenção. 1421-1423, o grande navegador chinês almirante Zheng He circunavega o globo e descobre a América. Em janeiro de 1431, o novo imperador chinês envia Zheng He e sua enorme frota para explorar o mundo e anunciar o seu reinado. 1434-1423, uma delegação da frota chinesa chega a Florença e se encontra com o Papa Eugênio IV, deixando para trás uma quantidade enorme de conhecimentos que incluía mapas, documentos de astronomia, matemática, arte, arquitetura e impressão. Década de 1460, a Europa adotou a astronomia chinesa rejeitando Aristóteles e Ptolomeu. 1490, Leonardo da Vinci estuda uma série de desenhos florentinos de maquinaria e engenharia que parece ter sido copiada de Nugsu, um tratado chinês impresso em 1313. 1492, Cristóvão Colombo chega à América. 18 anos antes, ele havia recebido o mapa das Américas de Paolo Toscanelli, que admitiu ter recolhido as informações mais copiosas, autênticas e verdadeiras de homens de grande distinção e sabedoria, que foram a Florença em 1434, vindos da China. Por fim, 1506-1515, surgimento dos mapas mundi, baseados nos conhecimentos chineses sobre a terra em 1434. Esses mapas incluíam o Estreito de Magalhães, que nunca tinha sido visto por um europeu. Sigamos em frente. Olá a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé do Cando. Estamos aqui nesta sexta-feira, o que a gente já denominou aqui no canal de Sextou com Livros, para comentar mais um bom livro com vocês. Eu vou fazer desta feita, este vídeo, em duas partes, né? Esta primeira parte eu vou dar uma geral do que eu penso e algumas coisas que eu acho interessantes sobre o país, que é o foco deste livro, que eu vou comentar hoje. E na sequência eu vou comentar realmente o livro, a obra para que vocês vejam que interessante é este livro. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre a China, né? Eu não sei se vocês têm o mesmo pensamento, o mesmo sentimento meu, mas eu entendo que essa questão da... o ciclo, né, que a gente tem historicamente na humanidade de dominação por um império, isso vem de muito tempo, né? Dos egípcios, gregos, romanos e por aí vai, né? Alemão e americano, norte-americano e chinês, né? Isso aí, na verdade, para mim, já tem pelo menos aí umas 3, 4, 5 décadas aí, desde o século passado, que a China domina o mundo, né? Domina sobre vários aspectos, inclusive o econômico, né? Se você for aqui, eu estou aqui na Bahia, se você for aqui no interior da Bahia, em qualquer loja que você for comprar uma roupa ou, sei lá, qualquer coisa que você queira comprar, vai estar lá, Made in China. Se não tiver escrito na etiqueta, você pode saber que é mesmo sem estar escrito, né? Assim como se você for em qualquer capital europeia e também comprar um objeto, uma roupa, qualquer coisa que você for comprar lá, pode ter certeza que é Made in China. Então, significa que, na verdade, não só por causa disso, né? Porque esse país já dominou o mundo há algum tempo, né? E a gente nem percebe, né? Eu acho que não tem uma data específica para os chineses dominaram o mundo, não, mas com certeza já dominaram. Então, assim, vou comentar uma coisa com vocês. Por volta de 2008, nas Olimpíadas de Pequim, né? De 2008, eu fiz um post no meu blog, que era assim, Olimpíadas de Pequim, a Zudir, o que é de Zudir? Eu fiz uma paráfrase aí, uma comparação daquela questão do aceso, o que é de César, né? E Zudir foi aquele grande imperador, comandante, né? Navegador chinês que eu tive a oportunidade de comentar alguns, Umas semanas aqui nesse canal, aquele livro 1421, do Gaze Mizis, Que falava sobre a dominação dos chineses bem antes, né? Dos europeus e todo mundo, né? Com as suas escadas. Muito bem, nessa oportunidade aqui, voltando só para o blog, O post que eu fiz no meu blog ainda em 2008, Eu fazia umas perguntas lá interessantes para a galera. Eu perguntava assim, primeiro, qual o país de maior população do planeta, né? Segundo, qual a língua mais falada no mundo? Terceiro, onde se encontra a única construção humana que pode ser vista da Lua? Quarto, qual a nação mais antiga cultural e cientificamente do mundo? Todas essas perguntas têm uma única resposta aí. A China, né? A China. Muito bem, e sobre inclusive essa daí da língua, Hoje se eu tivesse um filho pequeno, ou se eu tivesse um neto, Eu tenho, né? Eu aconselharia a eles a estudar não só o inglês, E a língua pátria deles, se for espanhol, se for português, não interessa. O inglês é normal, né? Seja o menino hoje com 4 anos de idade, vai para a creche, vai para a escolinha lá, E já é uma bilingue, o menino já estuda inglês. Eu não estou falando disso, estou falando do mandarim. Então o mandarim, eu acho que devia ser, os pais aí, os avós, Deviam se preocupar em fornecer o conhecimento dessa língua para as crianças. Porque isso aí, gente, é inevitável, no meu modo de entender. Aí, gente, eu queria comentar também rapidinho aqui, Porque a gente fica ligado na China, né? Quem se liga em livros de história, como eu, Livro de história dos cursos secundários que a gente estudava, Primeiro e segundo grau, hoje é ensino fundamental e médio, A gente pensa, como o Francis Bacon dizia, né? Que 4 invenções chinesas haviam transformado radicalmente o mundo, né? Que é a pólvora, a bússola, o papel e a imprensa. Isso aí é uma outra falácia, gente. Uma falácia grande. Eu vou citar para vocês, para o vídeo não ficar muito grande, Isso já vai ficar grande, né? Eu vou citar só algumas áreas, né? Óbvio, além dessas 4, que todo mundo conhece, Que é a pólvora, né? A bússola. Não só a bússola, mas as cartas náuticas, Leme, Márcio Múltiplo, né? Sem o qual não tinha tido as grandes navegações, Nem chineses, nem europeias, né? O papel, né? Que surgiu no Ocidente 1400 anos depois dos chineses. Os chineses inventaram, criaram a utilização do papel no século II a.C. E a própria imprensa, que foi no século VIII, né? Juntamente com o papel, moeda e os primeiros livros, Que no Ocidente só surgiu 700 anos depois. Então, passando desses 4, desses 4, 4 grandes invenções chinesas, Que essas já são até comuns, né? De se ver no livro histórico. A gente tem muito mais coisa. Por exemplo, na agricultura, olha só. Sistema de arar de terra, reprodução de sementes, Plantação em fileiras, Inchado, arado, carrinho de mão e a carroça. Tudo isso foi invenção chinesa. Sobre a energia, uso de carvão de pedra, Petróleo e gás como combustível. Os bambus eram usados como verdadeiros oleodutos, Conduzindo óleo e gás para iluminar as residências No século IV a.C. Engenharia, irrigação, Boa gravidade, aproveitando as vertentes do Himalaia, Pontes e canais irrigáveis. Isso no século VI a.C. Fundição do ferro e do bronze, Fiação e energia hidráulica. Todos os chineses foram pioneiros, Monto antes de nós ocidentais, E de nós europeus, Ou pseudo-europeus, né? Mais alguns aqui, só para fechar o que eu quero dizer para vocês, Dessa grandeza que é a civilização chinesa. Na aeronáutica, o paraquedas e o balão. Isso no século II a.C. Não tem nada a ver com Leonardo da Vinci, Pôr nenhuma. Na medicina, diabetes, exame de urina, Circulação do sangue, Endocrinologia, imunologia, Tudo isso aí, bem antes da gente. A matemática, álgebra e geometria, Sistema decimal, E até o zero, Já tinha lá muito antes dos árabes. No século IV a.C. também. Veja que coisa, né? Na música, os timbres, tambores, sinos, Tudo é a origem chinesa. E na área doméstica, a porcelana, a cerveja, Vejam bem, a cerveja é do século XII a.C. na China. A gente sabe que os egípcios também criaram e tal, Mas só para vocês entenderem, Guarda-chuva, fósforo, jogo de xadrez, O álcool, relógio, o jogo de cartas, Tudo isso, gente, foi contribuição chinesa. Nessa primeira parte que já se prolongou um bocado desse vídeo, Eu queria falar sobre essa parte da civilização chinesa, Que eu sei que muita gente não tem conhecimento. E na segunda parte, para a medida do vídeo, Que é isso que eu quero comentar no livro. Esse livro aqui, gente, é outra coisa fantástica, sabe? 1.434, o subtítulo do livro é assim, ó, O ano em que uma magnífica frota chinesa Velejou para a Itália e deu início ao renascimento. Veja que coisa fantástica, né? Esse livro é do almirante, né? Inglês, Gavin Menzies, Me perdoe se não for essa pronúncia, Realmente eu não sei, Mas está escrito aí, está colocado para ele. Esse grande almirante, aposentado, né? Inglês, Ele fez outro livro, 1421, Falando sobre os grandes descobrimentos, né? Náuticos dos chineses, né? E eu tive a oportunidade de comentar, Há poucas semanas atrás, aqui nesse canal, Eu recomendo esse vídeo, Quem não viu, que veja, Porque esse livro, é esse que eu vou comentar agora, É muito bacana, Mas o outro é até, inclusive, mais profundo. Quem é o almirante, né? Gave Menzies, Ele é autor desse livro que eu falei, 1421, já comentei aqui, O ano que a China descobriu o mundo, O nome dos livros são bacanas, né? Ele nasceu na Inglaterra, Morou na China por dois anos, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, Alistou-se na Marinha Real Inglesa, Em 1953, Serviu como submarinista, De 1959, 1970, E após se reformar, Retornou à China, Muitas vezes. E no decorrer dessa pesquisa, Porque esse livro dele, São verdadeiras pesquisas, Ele percorreu 120 países, E mais de 900 bibliotecas, né? Ou seja, é um negócio bacana. Então esse livro aqui, gente, Em resumo, Esse, eu vou pincelar algumas partezinhas dele aqui, Que eu acho que vale a pena também, Mas esse livro trata de derrubar, Olha que coisa auspiciosa, Preste atenção, De derrubar tudo que a gente conheceu, Tudo que a gente viu, Da origem do Renascimento. Então o Renascimento, Para quem não se lembra, Foi um movimento histórico, né? No século XV, Começando no século XV, Sérgio XVI, Principalmente no século XV, Na Europa, E principalmente na Itália, Onde revolucionou as artes, Revolucionou a ciência, A tecnologia, A engenharia, né? Então pessoas, Vultos como, por exemplo, Toscanelli, E o próprio Leonardo da Vinci, Que é o mais famoso, Então nesse livro aqui, Ele simplesmente derruba, Vou falar algumas partinhas dele, Derruba todo esse mito, Dizendo que é europeu, Ele diz que não tem nada de europeu, Tudo isso aí, Inclusive as invenções, Preste atenção, As invenções de Leonardo da Vinci, Não tem nada de Leonardo da Vinci, Helicóptero, Paraquedas, Engenhos, Engrenagens, Nada daquilo foi originário dali, Foi originário dos chineses, Que levaram para lá, Através de uma expedição, Que foi feita pelo Zunji, O almirante Eunuco, Do rei, O imperador chinês, E chegou até lá, Com seus juncos, E trouxe essas grandes novidades, Inclusive na arte, No campo da arte, Tudo isso, É assim, Documentado nesse livro, Na ficção, Não é um livro de ficção, É um livro de história, Agora tem histórias e histórias, A gente fica com aquela que a gente quer, Eu prefiro ver vários lados da história, Para tirar uma conclusão, E não ficar com essa ideia ocidental, Que a gente tem, Que tudo veio dali, É espanhol, É português, Italiano, Inglês, Que deu origem a esse negócio nosso aqui, Mas não é não, É interessantíssimo, Então assim, Uma coisa, Vou pincelar algumas partinhas aqui, Para encerrar o vídeo, E ainda tomei pela metade, Mas isso eu vou pincelar, Porque eu acho que vale a pena, Sabe, São partes desse livro, Que eu queria comentar com vocês, E eu respeito que ele tem também, Por esse nosso acidentagem, Isso é importante, Ele diz assim, Sobre Toscanelli, Em sua carta a Colombo, Toscanelli disse, Ter recebido informações, As mais copiosas, Boas e verdadeiras, Passadas por homens distintos, E de grande sabedoria, Que estiveram aqui na corte de Roma, Que é a Florença, Naquela época, Vindo dessas ditas partes, Ou seja, Da China, Na carta ao Cônigo Martins, Ele descreveu, Sua longa conversa, Com o embaixador da China, Que visitaram o Papa, E citou muitos homens eruditos, Filósofos, Astrônomos e outros homens de habilidade, E nas ciências naturais, Que governavam, Então, A China, Ou seja, Era a expedição chinesa, Que esteve lá, Na minha opinião, Na opinião do autor, Toscanelli, Deve ter obtido, Seus novos e abundantes conhecimentos, De astronomia, De homens distintos, E de grande sabedoria, Que chegaram a Florença, Vindo da China, É o que o almirante, Está defendendo aqui, Agora veja a questão do renascimento, O local e época do renascimento, Olha como é interessante isso aqui, Antes de considerarmos, Grandes trabalhos de Albert, Talvez devessemos refletir, Sobre como tantas pessoas brilhantes, Apareceram no cenário europeu, A mesma época, Olha que coisa doida, Toscanelli, Regiomano, Mantano, Albert, Francisco de Jorge, Leonardo da Vinci, Revolucionaram o pensamento europeu, Em termos de conhecimento do universo, Sistema solar, Astronomia, Matemática, Física, Arquitetura, Cartografia, Agrimensura, Planejamento de cidades, Escultura, Pintura e até mesmo, A criptografia, Como todos eles apareceram, Na mesma pequenina área, No norte da Itália, Em Florença, Teria Deus, Brandido a sua varinha de condão, Sobre a Toscana? É interessantíssimo, Tem um quadro nesse livro, Eu não vou colocar aqui, Para não perder a graça, Eu não vou falar o livro todo, Mas tem um quadro nesse livro, No meio do livro, Que é interessantíssimo, Ele pega assim o ano de 1434, Na vida desses escritores, Desses astrônomos, Que eu acabei de falar, E outros, Ele bota um marco assim, E diz o que é que eles produziram antes, Praticamente nada, E depois desse ano, Vem a produção genial de todos eles, Aí ele pergunta, Será que foi uma varinha de condão, Que Deus colocou lá? Ô gente, É para a gente pensar, Não é verdade? É interessantíssimo esse livro, A teoria dele, E a pesquisa que ele fez, E agora, Só o Leonardo da Miss, É interessante colocar isso, Porque, Não é para jogar por terra, O trabalho de Leonardo, E de outros, E outros artistas, Escritores, E engenheiros, Na época não, Ele diz bem aqui, O próprio almirante, Ele diz assim, Até mesmo o mais devotado, Dos partidários de Leonardo, Como minha família e eu, Ele se defendendo, Deve se perguntar, Se a semelhança impressionante, Do seu trabalho, Com a engenharia chinesa, Poderia ser produto de coincidência, Porque no livro, Ele mostra, Gente, Artefatos feitos por Leonardo, E artefatos feitos por chineses, Antes daquela época, Então é uma coisa muito lógica, Para a gente pensar, Quem criou o que? Não é verdade? Ainda continuando sobre o Leonardo, Ele tem uma parágrafa, Que eu acho que vale a pena colocar, Ele diz assim, As ilustrações em três dimensões, Dos componentes dos homens e máquinas, São uma contribuição única e brilhante, Para a civilização, Assim como suas esculturas e pinturas sublimes, Falando de Leonardo, Óbvio, Leonardo há visto, A meu ver, Ele permanece o maior gênio que já viveu, Entretanto, Já é hora de reconhecer, As contribuições chinesas, E seu trabalho, A seu trabalho, Sem elas, A história do renascimento, Teria sido muito diferente, E Leonardo, Muito provavelmente, Não teria desenvolvido, Toda a amplitude do seu talento, É um negócio, Eu estou falando para vocês, Que esse livro é muito doido, E aí, Tem o nosso Brasil, Eu separei um, Um pedacinho aqui, Só para vocês perceberam, O Brasil já era conhecido, Muito tempo antes, Desse pessoal aí, De Portugal, Isso registrado, Com documento, Tem uma carta aqui, De Alfonso de Albuquerque, Que era o nobre, Para o rei, Dom Manuel de Portugal, Olha o que é que ele diz, Albuquerque, Nessa carta ele colocando, Albuquerque, Não achou necessário, Observar, Que quando os europeus, Chegaram ao oriente, Pela primeira vez, Os javaneses e chineses, Já conheciam, A localização de Portugal, E do Brasil, No mapa mundo, Sua carta, Revela detalhes, Do interior, Dos redes, Implicando conhecimento, Autêntico, Manoel Stott, A quem sou grato, Por essa informação, Também encontrou, Referência ao mapa, Ao Brasil, No mapa, Datado de 1447, Mais de 50 anos, Antes de Cabral, Chegar por essas praias, Aqui da Bahia, A biblioteca, Da duquesa, Medina Sidônia, Em, Sanducar, De Barrameda, Possui mapa, Do Brasil, Anteriores, A Bartolomeu Dias, E Cabral, Gente, E aí, Para finalizar mesmo, Eu gostaria de ler Um último parágrafo aqui do livro, Um dos últimos parágrafos do livro, Que eu acho que vale a meditação E o fechamento desse vídeo, Diz assim, A transferência do conhecimento intelectual, Em 1434, Se deu entre o povo, Que criara sua civilização, Ao longo de milhares de anos, E uma Europa, Que estava apenas emergindo, Da estagnação de mil anos, Que se seguiu a queda do Império Romano, Isso é histórico, Gente, As sementes chinesas, Caíram sobre um solo muito fértil, Até hoje, O Renascimento, Vem sendo tratado, Como uma ressurreição, Das civilizações clássicas europeias, Gregos e romanos, A influência chinesa, Tem sido ignorada, Enquanto Grécia e Roma, Foram, Sem sombra de dúvida, Importantes, Na minha opinião, A transferência de conhecimento intelectual, Chinês, Foi a faísca, Que incendiou o Renascimento, Achei isso bonito, E verdadeiro, Chegou a hora, De uma reavaliação, Dolorosa, Da visão europeia, Da história, Ou seja, Esse livrinho aqui, É outro genial, Eu convido vocês, A leitura, Muito obrigado, Por acompanhar o vídeo, Até aqui, Esse ficou um pouquinho grande, Mas não tem como, Fazer menor, Com a, Conteúdo desse, Não é verdade? Fiquem em paz, Por favor, Coloquem o sininho, Para receber as notificações, Curtam aí o vídeo, Comentem o que desejarem, E se inscrevam no canal, Se não estiver inscrito ainda. E se inscrevam no canal, Não tem como, Obrigado.